Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite ao doutor Felipe Ornelas. Boa noite a todos os nossos alunos. Boa noite aos nossos queridos professores. Boa noite aos convidados que estão presentes para essa brilhante explanação do doutor Felipe. É com grande satisfação que nós estamos na presença do doutor Felipe novamente. O doutor Felipe, que sempre será nosso ilustre professor da nossa instituição. Então, eu queria fazer uma apresentação rápida do professor Felipe. O professor Felipe, ele é graduado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é pós-graduado em Direito Processual pela Universidade Federal de Juiz de Fora também. Delegado de Polícia Civil de Minas Gerais. Delegado Regional de Polícia Civil de Manhã Sul. Professor de Direito Penal 1, 2, 3 e 4. Esteve aqui conosco na FADLeste entre 2014 e 2018. Ele também foi professor na pós-graduação em Ciências Penais aqui da FADLeste, no ano 2015 e 2016. Ele ainda é professor de Ciências Políticas, Teorias da Constituição, Constitucional 2, 3 e 4 e Direito Penal 3 e 4 da Univertics, atualmente. O professor Felipe também é mestrando em Direito Penal e Segurança Pública pela Universidade de Salamanca, Espanha, do ano 2019 ao ano 2021. 2021, com grande satisfação, né, que apresento o doutor e professor Felipe, né, para explanar a palestra sobre crimes cibernéticos e a insuficiente legislação brasileira. Lembrando a todos, né, que no final, o professor Felipe, ele responderá os questionamentos que vocês, né, possivelmente tenham. Por favor, podem deixar no chat, e aí eu repasso, né, para o professor Felipe as perguntas que vocês quiserem e tiverem, né, a fazer. Professor Felipe, a palavra está com o senhor, um grande abraço virtual, né, estamos aí ansiosos, né, pela sua brilhante, sempre para a Lestra. Olá, Lué, professor Lué, coordenador, uma grande satisfação estar aqui com vocês de novo, né, a gente fala estar aqui, né, nisso distante, estamos perto, né, nesse novo mundo, nessa nova forma, né, de dar aula, de conversar, né, de estar tratando de assuntos aí jurídicos, né, do nosso meio, da nossa faculdade com nossos alunos. É uma grande satisfação mesmo estar aqui, né, eu comecei minha vida acadêmica na FADLEST, né, então tenho um carinho imenso com todos na FADLEST, né, com a diretora, com os mantenedores, com a coordenadora pedagógica, Marisa, com os colegas professores, né, estou vendo que estão presentes aqui a professora Lídia Nazaré, o professor João Gomes, meu grande amigo, né, que esteve aqui há pouco tempo nos visitando, trabalhamos juntos durante muitos anos, a professora Silvina está presente, vai lá, Silvina, trabalhamos juntos durante muito tempo, o professor Hugo, grande constitucionalista, né, a Marisa está presente, hein, Marisa, tudo bem? O professor Anuér, né, falou aqui um pouco a meu respeito, né, Bom, gente, eu estou aqui para falar com vocês hoje um pouco sobre os crimes cibernéticos, tá? Eu, é um tema que eu tenho um grande apreço, né, crimes cibernéticos, porque são os crimes hoje, né, os crimes são os crimes da modernidade, a sociedade mudou completamente, a sociedade mudou completamente, e os crimes também mudaram, tá? E pouca gente tem parado para pensar nisso, pouca gente tem parado para perceber o quão importante é estudarmos esses crimes, o quão importante é que o legislativo crie, né, soluções para esses novos crimes, para essas novas condutas que estão ocorrendo, né, no Brasil e no mundo. As coisas mudaram completamente, tudo mudou ao nosso redor e os crimes também mudaram, né, olha como estamos dando aula, né, isso há quatro anos era inimaginável, né, tudo hoje é pelo celular, computador, tecnologia, informação, redes sociais, redes sociais hoje faz parte da nossa vida, né, e os crimes mudaram completamente por conta dessa nova sociedade em que nós vivemos. Então, por isso, o meu interesse nesse tema, né, e é isso hoje que eu quero discutir com vocês um pouquinho aqui hoje, tá certo? Eu agradeço a presença de todos vocês, tá, todos vocês alunos, todos vocês da FAD Leste, todos os períodos, pessoas que estão aqui assistindo, estão observando de outras instituições, de outras cidades, o professor Marcelo Moreira acabou de entrar também, obrigado pela presença, o professor Jaime Ribeiro, o professor Marco Sattler, o professor Alessandro Leite, tá certo? Muito obrigado pela presença. Quero, peço permissão para compartilhar com vocês aqui, que é o nosso slide que a gente preparou para vocês, deixa eu ver como que eu vou compartilhar aqui, deixa eu... chegou para vocês aí a minha tela compartilhada? parece que sim, né? Então, tá aí, esse é o tema, né, da nossa, nosso bate-papo hoje. Crimes cibernéticos e a insuficiente legislação brasileira, né, porque eu quero abordar esses crimes, né, abordando, a gente começa falando como esses crimes surgem, o que que eles estão tão em voga, né, como que a sociedade hoje é o receptáculo todo propício para esses crimes se proliferarem, né, aí em seguida a gente vê como no Brasil e no mundo esses crimes crescem vertiginosamente, tá, para depois disso ver como é, como esses crimes são tratados no Brasil, como o Brasil vai tratar desses crimes, e aí eu já adianto, até no título, né, no título eu já falo que é de forma insuficiente, né, o Brasil ainda não trata de forma nem mediana esse tema. Quando eu falo que não trata, né, nós temos várias lacunas no ordenamento jurídico, várias condutas não são tipificadas, nós temos várias condutas criminosas, criminosas, por que criminosas? Se não há, se não há essa tipificação, tu não é crime, professor. Ah, não é no Brasil, mas a conduta é uma conduta criminosa, que afeta bem jurídico tutelado, que deveria ser protegido pelo Código Penal, mas veremos que ainda não são. Aí nós passaremos rapidamente uma abordagem de como esses crimes são tratados ao redor do mundo, tá, um apanhado aí do direito comparado, e ao final, então, a gente chega com a minha proposta. Depois de analisar como é no Brasil, insuficiente, como é por outro lado no mundo, como é a minha proposta de legislação, como deveria ser. Então, o Aluér, né, falou um pouquinho de mim, né, tá aí, não vou ficar nessa tela, vamos passar. Pois bem, gente, olha só, é inegável, né, que a sociedade é completamente diferente de 20 anos atrás. Vamos pegar 20 anos como parâmetro. 20 anos nós não tínhamos celulares, né, celulares com tal teped, eram celulares analógicos, de teclar, mal, mal se falava, né, eram computadores muito, ainda menos tecnológicos, a internet era discada aqui no Brasil, né. As coisas mudaram completamente nas últimas décadas, tá. E uma das coisas que mais influenciaram nessa mudança da sociedade é a chamada TICs, tá. Por que eu falo de TIC? Eu tenho que falar que tudo isso que acontece, todos esses crimes cibernéticos acontecem por conta das tecnologias de informação e comunicação, que no mundo cibernético é chamado de TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação. Essas TICs que mudaram completamente a maneira do ser humano agir e se relacionar uns com os outros, né. De novo, a definição de TIC, conjunto de ferramentas relacionadas à transmissão, processamento e armazenamento digitalizado de informações, né. Então, gente, essas TICs mudaram completamente não só a forma da gente comunicar, mas, porque quando elas foram pensadas, foram criadas, pensou-se nas tecnologias de informação e comunicação para as pessoas poderem se comunicar de forma mais rápida, mais veloz, mais direta. Pensou-se nos computadores para ajudar as pessoas no trabalho, no dia a dia do trabalho, tá certo? Ocorre que as TICs mudaram tudo. Todos os âmbitos da vida humana foram afetadas. A forma de trabalhar, de se relacionar, inclusive, afetivamente. As pessoas namoram, namoram, conseguem paqueras, né, apaixonam, terminam romances, tudo pela internet, né, contam a vida toda, mandam fotos umas para as outras, fotos íntimas, chamadas nudes, né, compram e vendem carros pela internet, né. Eu acho, eu posso falar com vocês, que há cinco anos não se era comum comprar e vender um carro pela internet. As compras do e-commerce estão cada vez mais crescendo, mas agora, eles estão vendendo carros pela internet. Vocês já compraram, talvez, carros pela internet e já caíram em golpes dessa maneira, né. Todo dia na delegacia chega alguém que caiu um golpe, comprou um carro sem ver, depois deu 80 mil reais na conta do outro sem ver o carro à distância. Então, é inegável que tudo mudou. Todas as relações humanas, não só na comunicação, mas as TICs, a tecnologia de informação e comunicação, alteraram todos os nossos comportamentos afetivos, do trabalho, da compra e venda, tudo é feito hoje através disso. Então, nós temos que admitir que se tudo mudou, se a sociedade mudou, se nossos hábitos mudaram, é inegável que a bandidagem, a criminalidade também muda. Então, assim, vão surgir novos crimes, é inevitável que surjam novos crimes diante de novos comportamentos, de novos hábitos. Aí, eu trouxe aqui, todo mundo aqui lembra do Caime, o sociólogo, do Caime já falava, onde a sociedade é crime. Se nós temos uma nova sociedade, nós temos novos crimes. Não é assim? Essa é a ideia. Se do Caime, lá atrás, já falou que onde a sociedade é crime, o crime é íncito ao ser humano, à sociedade, se nós estamos aqui admitindo desde já que nós estamos vivendo em uma nova sociedade, há, portanto, há também novos crimes. Tá certo? E é nesse contexto, é nesse contexto que surge esse conceito de cybercriminalidade. Tá? A criminalidade tem um terreno fértil nessa nova sociedade, que tem novos hábitos. aí a gente vai ver daqui a pouco, gente, que essas tecnologias às vezes vão ser o próprio objeto do crime, às vezes, essas tecnologias serão o meio para se alcançar o bem jurídico que o bandido pretende atingir. A gente vai ver daqui a pouco que a TIC, a tecnologia de informação, ora, são o próprio objeto do crime, ora, elas são o meio para se alcançar um outro crime. Daqui a pouco a gente vai ver. Mas o que ocorre? Ocorre que esse fenômeno que eu estou contando para vocês, contando, nós estamos aqui apenas constatando, todo mundo aqui já observou tudo isso que eu estou falando. Só que às vezes a gente não para para pensar, a gente não para para observar que nós estamos inseridos em uma nova sociedade. Essa nova sociedade é chamada de sociedade da informação. Nós vivemos numa sociedade da informação. aí eu trouxe dois filósofos como marco teórico para fundamentar esse surgimento do crime cibernético, surgimento e proliferação de crimes cibernéticos. Eu trago dois filósofos, um é o Bauman, muito famoso, Zygmunt Bauman, que trabalha com a ideia de modernidade líquida e sociedade líquida. Muitos aqui devem conhecer, devem ser até especialistas em Bauman, um sociólogo muito famoso. E o outro é o Ulrich Beck. O Beck trata da sociedade de risco. Então, o que eu faço? Eu justifico a proliferação dos crimes cibernéticos à sociedade que nós vivemos, que é uma sociedade da informação que, na verdade, Bauman chama de modernidade líquida e Beck chama de sociedade de risco. De tal maneira que eu gosto de falar que, assim, a gente nem sabe mais o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Porque aqui a criadora e criatura se entrelaçam. Olha o que eu escrevi. Criadora e criatura se entrelaçam. Porque a gente não sabe se os crimes cibernéticos surgiram por conta dessa sociedade de informação ou, ou o contrário, é a sociedade de informação que propiciou a criação de novos meios jurídicos. Porque foi essa sociedade de informação que criou os computadores, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, né? Então, o que veio primeiro? Os crimes cibernéticos estão se aproveitando dessa nova sociedade de informação ou, o contrário, é essa sociedade de informação que, quando ela criou os computadores, criou os celulares, criou os aplicativos, as redes sociais, elas que estão propiciando a proliferação dos crimes cibernéticos. O que eu acho? Bom, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Criador e criatura se entrelaçam, está tudo entrelaçado. Os crimes cibernéticos estão, sim, surfando na onda. Os criminosos estão aproveitando que nós ficamos o tempo todo ligados, né? A gente faz tudo pelo celular, usa o banco, faz compra no MercadoLibre, faz compra nas lojas americanas, conversa, manda foto, manda conversa, fica o tempo todo no WhatsApp, né? Então, os criminosos se aproveitam disso, né? Mas antes disso, a sociedade já foi alterada por conta da criação desses novos objetos tecnológicos. Então, a gente tem que ter bem claro essa noção. Aí, gente, a sociedade de informação que eu estou falando com vocês é uma sociedade que foi criada, eles marcam ali uma sociedade pós-industrial. Porque se na sociedade industrial trabalhava-se com o insumo de energia, agora nós trabalhamos com o insumo de informação. O que é a sociedade de informação? Qual que é o insumo hoje? Informação. Informação move o mundo. Antigamente, na Revolução Industrial, era um insumo, era energia, era matéria-prima. Hoje, a matéria-prima é intangível, são informações. Hoje, a sociedade da informação, ela gira em torno da informação, notícia, mensagens, fotos. Essa é a nova sociedade da informação, que é um terreno fértil para a proliferação dos crimes cibernéticos. Falando do Bauman, aí daí, Bauman, então, trouxe a ideia da modernidade líquida e no outro livro ele trouxe também a sociedade líquida. O que é que ele fala, gente? Olha que interessante, o Bauman vem falar com a gente que a sociedade hoje é líquida, é tudo volátil, é tudo muito fluido. E essa fluidez, essa volatilidade das relações, as relações são muito fluidas, as relações pessoais, as relações, ele não está falando de internet, eu que estou trazendo essa constatação para as relações fluidas que nós vivemos, por conta, sim, da tiques. Essa sociedade líquida e volátil desorganizou tudo, gente, tudo é diferente. olha, eu marquei aqui, amor, cultura, trabalho, amizade, economia, patrimônio, tudo mudou, tudo hoje. O que é agora, gente, daqui a meia hora pode mudar tudo, com uma declaração do político, com uma mensagem enviada, com a fake news criada, com uma notícia criada de forma fraudulenta, que não expressa a verdade por um político influente, desorganiza todo um arranjo social? Olha que mundo desse que a gente vive, se não é um mundo líquido, se não é um mundo volátil, né? Aí, nesse momento, eu recorro novamente do Caim, se do Caim falou acertadamente lá atrás que onde a sociedade há crime, se nós estamos agora vivendo uma nova sociedade fluida, líquida, instável, volátil, nós também temos que reconhecer que nós estamos diante de novos crimes. Se a sociedade é outra, nós estamos também diante de outras formas de crimes. E aí que surgem os cybercrimes. É aí que surgem os cybercrimes, tema da nossa conversa de hoje. De forma paralela, Ulrich Beck, outro filósofo, ele cunhou a sua teoria de vida em torno da sociedade de risco. Outro conceito que eu trago para justificar a ploriferação dos crimes cibernéticos. Se Beck vai nos falar de novo dessa sociedade pós-industrial, que esse uso expressivo da tecnologia de informação e comunicação trouxe um preço alto para a sociedade. Qual que é o preço que a gente paga por isso? A elevação dos fatores de risco na nossa sociedade. Gente, vamos lembrar aqui. Eu tenho certeza que todos aqui que estão me ouvindo conhecem alguém ou já foi vítima ou conhecem alguém que já foi vítima de um crime pela internet. Pode não ter sido todos vocês, mas já conhecem alguém que já foram, que sofreu um golpe pela internet, já sofreu uma difamação, uma injúria, uma calúnia, um ataque virtual de spam, um cavalo de troia no e-mail, vírus. Então, se por um lado as tiques vieram para trazer inumeráveis ganhos para a nossa vida, não há dúvida disso. Todos nós vivemos envolvidos com a nova tecnologia, olha, estamos aqui agora dando aula através da internet, desculpa, conversando, né, com vocês a respeito, convidado para esse bate-papo pela internet, né, à distância. Então, trouxe sim muitos benefícios. Por outro lado, elevou os fatores de risco. Podemos sofrer crimes, né, de forma muito mais séria, podemos sofrer decepções amorosas, podemos entrar em depressão, se eu não tenho 19 mil curtidas naquela foto, os riscos mudaram, né. Aí eu trouxe, olha, uma nova forma de capitalismo, uma nova forma de economia, uma nova ordem global, uma nova forma de sociedade e uma nova forma de vida pessoal. E esses riscos atingam todo mundo, pobre, rico, feio, bonito, né, ateu ou religioso, todo mundo é atingido. Os riscos são divididos democraticamente dessa nova sociedade. E, nesse ambiente de risco, de extremo risco, todo momento você pode ser atacado sentimentalmente, patrimonialmente, na sua honra, na sua liberdade sexual, com fotos vazadas, né, as pessoas se tornaram transparentes. As pessoas se tornaram transparentes. Você se mostra todo, se você não se mostra, as pessoas te acham, hacker te acha, te expõe, né, então, essas pessoas se tornaram transparentes. E aí que está um grande risco, o risco de direitos, aquele direito que todos aqui, professores e alunos que já passaram pelo estudo do direito condicional sabem, né, o direito de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira dimensão, quarta dimensão, todos eles estão em risco. Ameaça à liberdade, autonomias pessoais, privacidades, a própria democracia, todos os direitos que nós já estávamos com eles bem consolidados, estão em risco. Como que estão em risco? Ora, nossa privacidade não existe mais, né, o Instagram, o Google, o Gmail tem os dados, todo, né, esse pessoal sabe aí, vai na Dark Web, na Deep Web, não sei se já ouviram falar na Deep Web, na Dark Web, né, a Deep Web é a internet profunda, a Dark Web é a internet profunda onde há criminalidade severa que a gente não consegue rastrear o IP dessas pessoas. Na Deep Web, na Dark Web, se vende tudo, vende um fuzil, vende um órgão humano, vende-se tudo que se quiser, lá você compra os dados cadastrais da pessoa, lá você vende a relação, eu quero a relação de todas as pessoas moram na cidade, até o número de seus sapatos que tem lá na Deep Web, eles sabem, eles conseguem informar, porque você já colocou em algum momento, em algum lugar na vida e já preencheu um cadastro, seus cadastros são todos vendidos por aí na Deep Web. A própria democracia está em jogo, lógico que está, vocês estão vendo aí direto ataques à democracia através de notícias falsas, chamadas fake news, vocês estão vendo direto ataques à democracia, a instituições democráticas, se valendo do start, pessoas vão lá e disparam notícias falsas, notícias para acalorar ânimos, a liberdade, a autonomia, são todas em xeque, todas em xeque, são os riscos dessa nova, dessa nossa nova sociedade a qual estamos inseridos. Pois bem, então, essa sociedade líquida e de risco que eu explanei para vocês, espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista, como essa sociedade líquida e de risco mudou e coloca em risco todas as nossas relações, cobra um preço alto por isso, e é nessa, é nessa, nesse contexto que surge os cibercrimes, os cibercrimes que estão ligados a esse ciberespaço, o ciberespaço é esse espaço em que essas relações todas que eu citei estão acontecendo. Se nós temos um ciberespaço, de um lado, nós temos aqui os cibercrimes, se onde a sociedade há crime, onde há um ciberespaço, há também um cibercrime, não é verdade? E esses crimes crescem vertiginosamente no Brasil e no mundo, crescem de forma assustadora no Brasil e no mundo. E o que nos resta, o que nós devemos fazer é acompanhar essa evolução, não devíamos apenas assistir, hoje nós todos aqui reunidos estamos querendo mudar isso, quando a gente discute algo, nós estamos tomando alguma atitude. Primeiro a gente pensa, depois executa. Nós estamos hoje a pensar sobre isso. Um rápido cotejo sobre a evolução histórica, olha, a gente fala de crimes cibernéticos, quando que se iniciou? Ó, a doutrina vai falar que antes dos computadores não haveria crimes cibernéticos. Então, 1960, o ano da criação dos crimes cibernéticos, olha que bonito o computador da época seria aqui o marco dos crimes cibernéticos a partir dos surgimentos dos computadores. O primeiro crime teria sido cometido em 64, né, na faculdade de Massachusetts, né, um menino de 18 anos teria cometido o primeiro crime. mas em registro mesmo seria em 78 em Oxford, na universidade, quando um aluno invadiu a rede de computadores para copiar uma prova. Olha, pra vocês verem, o cara em 78 já conseguiu invadir a rede de computadores para copiar uma prova. Aluno sempre foi, né, gente? Aluno sempre foi ninja, né? Aluno sempre fez de tudo pra colar. Eu já fui aluno muitos anos, sou aluno ainda, né, do mestrado, fui professor muitos anos, nós sabemos, né, professores, o quanto que aluno é ninja pra colar. E aqui o cara, de forma aí, lúdica, invadiu a rede de computadores da Universidade de Oxford para quê? Para roubar, entre aspas, uma prova e distribuir pros colegas. Agora as coisas começaram a ficar mais sofisticadas, né? Aí, em 1980, o Captain Crunch, ele conseguiu enganar o sistema telefônico do americano, fazendo um apito, um apito que ia simular os apitos da rede de telefonia e o apito fazia a mesma frequência e com isso ele burlou o sistema de telefonia, telecomunicações americanos, em 1980, crime cibernético muito famoso e expressivo. Em 88, né, aí foi o primeiro crime com vírus, aí foi muito interessante o Robert Morris, né, ele quis só se mostrar, ele quis mostrar como que os computadores, a rede de computadores eram vulneráveis, ele fez ataques com vírus para se mostrar aí. Kevin Mitnick, esse sim, já foi condenado, as primeiras condenações que nós temos já na década de 90, ele invadiu a rede de computadores e proveedores de internet, ele ficou famoso como hacker profissional, né, é uma característica do hacker, gente, é se mostrar, ele gosta muito de invadir para mostrar que é possível, né, são geralmente jovens, né, nerds, né, muito estudiosos da computação que acabam fazendo ataques para mostrar para o colega, mostrar para a comunidade que eles são inseridos que eles são possíveis, né, acabam que muitos deles depois são contratados por grandes empresas para trabalhar no combate a outros hackers. Kevin Poulsen, ele queria ganhar uma competição, um Porsche, então ele foi, interceptou as ligações de uma emissora para conseguir acertar as perguntas para ganhar aquele veículo, né, foi condenado também a quatro anos de prisão e depois foi contratado para trabalhar numa grande empresa. Observe o seguinte, ele já fez 90, ele já foi condenado por invadir, por invasão. No Brasil, nós fomos ter o primeiro crime que punir a invasão em 2014. Quantos anos depois? Nós estamos falando em 90, lá já estava sendo preso e condenado. Chegando no Brasil, o primeiro crime cibernético que nós temos aí notícia foi em 97. Um jornalista passou a receber centenas de e-mails de punho erótico sexual com mensagens à sua integridade. Foi identificado, o hacker foi identificado, foi preso e foi depois condenado a dar aula na Cadepol, academia de polícia civil, dando aula, então, para os policiais com destaque para aulas sobre cibercriminalidade. Outro crime, ainda, no Brasil, em 97, mesmo ano, um site com sexo explícito entre crianças retiradas da justiça. Um grave crime, um crime aí muito grave que a gente tem que combater de imagens pornográficas de crianças e adolescentes. Foi apurado e passou o prevo de todos o hacker que tinha 15 anos. Como eu disse para vocês, é uma característica desses hackers terem uma pequena idade. São crianças que crescem nesse mundo informático e querem se exibir, querem se mostrar para os colegas que são muito bons no informático. Ele tinha 15 anos e usou essa inteligência, essa proeficiência para o mal, para a coisa errada. Nesse caso, cenas de sexo entre crianças que ele jogou na internet. Em 98, o primeiro caso que chega no Supremo Tribunal Federal, muito interessante, sobre pornografia infantil, chegou no Supremo Tribunal Federal e foi uma oportunidade que o ministro Sepúlveda Pertence teve para mostrar o seguinte, ainda não temos crimes específicos para punir os crimes cibernéticos no Brasil, mas, na verdade, a tecnologia aqui foi apenas um meio utilizado para se alcançar bens jurídicos que já são tutelados pelo direito penal. E se a gente vai estudar daqui a pouco, que existem crimes cibernéticos próprios e crimes cibernéticos impróprios. O que o Sepúlveda Pertence falava aqui era dessa classe de crimes cibernéticos impróprios, que por mais que não há a tipificação específica para esse crime, o que na verdade aconteceu aqui foi a utilização da TIC, da tecnologia de informação e comunicação apenas para eu afetar um bem jurídico que sempre foi protegido pelo direito, como, por exemplo, aqui a liberdade sexual. Tá certo? A gente vai ver daqui a pouco que os crimes cibernéticos não são apenas quando o próprio computador é atingido, mas quando eu uso esses computadores para atingir, então, a rede de o bem que já sempre foi tutelado. Recentemente, agora já, atualmente, foi propagado no mundo inteiro um vírus chamado Onacry, que atingiu 300 mil equipamentos informáticos em todo o mundo e eles cobraram um resgate. Não sei se vocês já viram esse crime. Eles lançam o vírus e depois cobram o resgate para retirar o vírus para te liberar. Esse ataque atingiu hospitais públicos do Reino Unido que trouxe grande prejuízo e eles cobram, então, dinheiro para devolver os dados que eles sequestraram. Está vendo como nós vimos antigamente sequestro de pessoas. A gente viu sequestro da filha do Silvio Santos, sequestro do irmão do exército Camargo e do Luciano. Eu estou lembrando disso na minha infância, eu lembro desses casos. Agora, nós estamos sequestrando dados. A gente sequestra dados que valem uma fortuna, valem milhões e milhões de reais. Agora, gente, o custo dos crimes cibernéticos, o quanto que esses crimes impactam financeiramente no mundo. Olha aqui, só 2011, 2012, só 2011, 2012, o prejuízo gerado foi de quase 16 bilhões de reais. O prejuízo que os crimes cibernéticos causaram. Só no Brasil, só no Brasil, foi 80, 40 bilhões de reais em 2012. Olha, outro dado importante, o Brasil, gente, é o quarto maior alvo de craques em ataque de pichas do mundo, figurando entre os cinco países que mais tiveram em preso hackeadas, com 38 milhões de usuários lesados. Então, o Brasil, o quarto maior alvo de craques em ataque de pichas do mundo. Olha o que a Polícia Federal falou, a cada 10 hackers do mundo, oito estão no Brasil. Já pensou o que é isso? A cada 10 hackers que existem no mundo, oito estão aqui no Brasil. E nós, ainda, estamos preocupados com furto de galinha. Tá? E desses oito hackers que estão no Brasil, dois terços estão tratando de quê? Infelizmente, pedofilia. Tá? Desses oito, dois terços, ou seja, seis estão tratando de pedofilia. Segundo uma empresa, a Fortinet, só em 2019, foram 15 bilhões, gente, é bilhões. Nossa população, a população do Brasil, está em torno de 220 milhões de pessoas. Então, foram 15 bilhões de tentativas. É como se cada um de nós fôssemos atacados quantas vezes? Dez vezes, daria 2 bilhões. Então, cada um de nós seriam atacados 20, 30 vezes, tentados, tentativa, estão tentando o tempo todo acessar nossos dados através dos aplicativos do banco, através das nossas redes sociais. Foram 15 bilhões tentativas, a maioria frustradas, mas os hackers não estão parados. A gente está aqui, eles estão lá tentando acessar os nossos dados. Aí, eu trouxe para vocês como isso cresceu na pandemia. Na pandemia, eu não disse que a nova sociedade implica em normos crimes? Se a pandemia trouxe uma nova forma de vivermos, os crimes também são outros e proliferaram durante a pandemia. Gente, um recorte pequeno, ano passado, a pandemia começou oficialmente no mundo dia 20 de março. Dois meses depois, 18 de maio, a busca na Dark Web, na Dark Web, falei, essa camada da internet profunda onde isso acontece, onde não há lei, cresceu a procura por informações bancárias e pessoais em 108%. 108%. Eles querem dados, querem informações, eles querem informação sobre você, para depois te mandar um WhatsApp falando que você ganhou, que você mora na rua tal, que você tem um filho tal, que você tem um carro tal, sabem tudo de você, você cai na história dele, é verdade. Quem também liga é do banco mesmo. Liga alguém fingindo que é de um banco, com todos os seus dados, você, ah, realmente é do banco, porque sabe tudo de mim. Sabe tudo por quê? Porque comprou na Dark Web os seus dados. Comprou na camada mais profunda, na lista de cadastro que rola, todos os seus dados. Só em dois meses, aproveitando de todos nós estaríamos na internet, então vamos aplicar golpes na internet. Beleza. Aí, segundo a Federação Brasileira de Bancos, o FEBRABAN, o número de phishing aumentou 70% do pós-Covid. O que é phishing que eu falei com vocês? Phishing, gente, é pescaria, né? Phishing é peixe, phishing é pescaria. A pescaria de senhas, a pescaria de dados. Estão tentando fazer a pesca dos nossos dados o tempo todo na internet. De várias maneiras. Uma muito comum. A gente coloca uma página falsa, muito parecida com a que você já está acostumado, entra num site lá, Lojas Americanas, Mercado Livre, com um layout igualzinho, muito semelhante, você acha que está naquela página e digita lá o seu login e senha. ele coloca um site do Banco do Brasil, do Bradesco, do Itaú, de mentira. O layout é igual, é muito fácil fazer um layout, Um layout, meu layout dessa tela, os crimes e benéficos, eu não faço alguém fazendo igual, a gente vai lá e entra nessa página por engano, achando que está no nosso site, o site seguro, e fornece as nossas formações. Uma forma de phishing, né? Que no Brasil, diga-se de passagem, não há crime para punir essa conduta. não há no Brasil ratificação de crime de phishing e ela aumentou 70% no pós-covid. 70%. No Brasil, ninguém se comenta em criar um crime desse, por exemplo. Pois bem, gente, então, nomenclatura desses crimes, eu estou falando aqui de vocês de crimes cibernéticos, né? É a expressão que eu mais gosto, mas vários nomes já foram ventilados, crimes virtuais, cybercrime, delito informático, delito 2.0, vários são os crimes aí, vários nomes dados a esses crimes, tá certo? Nome que a gente, nome que eu vou utilizar, nome que eu vou utilizar vai ser cybercrime, tá certo? Cybercrime ou cyberdelito. No Brasil, usa-se muito a tecnologia crime informático ou delito informático, tá? Mas essa definição de crime informático, delito informático é o mesmo significado lá no direito espanhol, que é o direito que eu estudo mais a fundo, do cybercrime, na Espanha é chamado de cybercrime, cybercrime, nos Estados Unidos, cybercrime, do Brasil, crime informático. Tem os mesmos significados, esses, esses mesmos nomes, tá? Fato é que nós, nós, quando nos referimos a cybercrime ou cyberdelitos, nós estamos a nos referir a dois tipos de crimes. Tanto os delitos específicos de internet, quanto, o que eu falei agora há pouco, de delitos tradicionais, como, por exemplo, furto, como, por exemplo, telionato, como, por exemplo, injúria, difamação, mas que são cometidos através de meios eletrônicos, tá? Então, cybercrime ou cyberdelito se refere tanto, tanto a crimes, tanto a crimes que violam, que lesam especificamente a AFTIC, né? Quanto, quando AFTIC são o meio empregado para atingirmos outros, outros bens jurídicos. Vamos ver a respeito disso agora. Olha, nós vamos falar de crime cibernético próprio e impróprio. Para entendermos, nós temos que lembrar do que é bem jurídico. Todo mundo aqui do mundo dos direitos sabe o que é um bem jurídico, né? Um valor, um conjunto de valores, né? Que, por serem importantes para o ser humano, eles são protegidos pelo direito, né? E, dependendo da importância que esse bem jurídico tem, ele vai ser tutelado também pelo direito canal. Se for um bem jurídico muito caro, a gente tem que proteger esse bem ainda pelo direito, com o direito penal, né? Então, o bem jurídico vai variar. Nós estamos tratando de um crime cibernético próprio ou um crime cibernético impróprio. Explicando melhor essa questão para vocês. Ó, se a tecnologia da informação for o objeto do crime em si, aí nós estamos diante de um crime cibernético próprio. Por exemplo, um ataque de denegação de serviço, uma invasão a um celular alheio, uma invasão de computadores, um envio de um vírus, trojão. Estamos diante de crimes cibernéticos próprios. Esse que é relacionado a computador, internet, porque o próprio objeto do crime, quem está sendo afetado é as próprias TICs, Tecnologia de Informação e Comunicação. Aí, nesse tempo de sociedade de informação que eu estou batendo a tecla com vocês no começo do nosso bate-papo, com essa nova sociedade surgiram novos bens jurídicos que antigamente não existiam. Hoje, nós estamos diante de novos bens jurídicos. Ok? Se antigamente nós temos o Código Penal a Divisão, Crimes contra o Patrimônio, Crimes contra a Vida, Crimes contra a Fé Pública, nós temos e tínhamos que inserir um novo capítulo, Crimes contra Articles, por exemplo. Crimes, o Convento de Budapeste, a Convenção de Budapeste, a gente vai ver daqui a pouco, ele traz um novo grupo de bens jurídicos, que são a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade de sistemas de computador, redes e dados de computador. Esses são uma nova classe de bens jurídicos. Bens jurídicos que não existiam anteriormente, que agora estão sendo lesados e, por estar sendo lesados, deveriam estar sendo protegidos de forma mais eficiente pela legislação brasileira. Quando alguém, então, lesa esses novos bens jurídicos, que eu coloquei aqui de letra vermelha, nós estamos a falar em crimes cibernéticos próprios, propriamente ditos. Mas, existem também os crimes cibernéticos impróprios. Esse aqui, fácil de todo mundo imaginar. Agora, gente, essas tecnologias de informação não são mais o alvo dos criminosos, eles são o meio, o meio utilizado para eu ofender alguém é a rede social. Então, nós temos aqui um crime, por exemplo, de difamação cometido pela rede social. Eu quero atingir o patrimônio da pessoa. Atingir o patrimônio da pessoa, isso é um novo bem jurídico? Não, o bem jurídico é o mesmo. Qual que é? O patrimônio, a cava da pessoa, o patrimônio. Só que agora eu vou usar um meio mais sofisticado. As pessoas estão o dia inteiro na internet, eu vou aproveitar disso para tomar para mim aquele bem. Estelionato, estelionato através da internet. Então, aqui a internet, os meios de comunicação, aftiques, passam a ser o meio entregado pelo, como o Sepúlveda pertence, falou lá em 97, 98, o primeiro caso chegou no Supremo, que tinha como julgar aquele caso de pornografia infantil, porque o bem lesionado era a dignidade sexual, o meio utilizado que estava sendo a tecnologia. Então, assim, nós temos crimes feminéticos impróprios. O bem jurídico não se refere à tecnologia de informação, mas sim a bem jurídico que nós já conhecemos há muito. Quais são eles? Ó, não tem. Quais são eles? Propriedade, liberdade, honra, dignidade sexual, são todos bens jurídicos que já são protegidos no Código Penal e são lesados através da FTIX. Gente, no mundo, o maior diploma que nós temos a respeito dos crimes cibernéticos é o convênio de Budaperte. O convênio de Budaperte é um diploma de direito internacional de 2001 com 45 signatários. Foi feito por especialistas de 45 países representantes desses países sentaram em Budapeste e traçaram ali as estratégias conjuntas de combate aos cibercrimes. Infelizmente, o Brasil não faz parte, né? Infelizmente, o Brasil não, até hoje, não assinou esse convênio. Nós temos aí país da Europa, além dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. País da Europa, mais dos Estados Unidos, Canadá, Japão e Austrália. O Brasil, infelizmente, não é signatário da maior convenção que existe a respeito de crimes cibernéticos. Lá eles criam quais são os crimes que deveriam existir em cada país, criam uma rede de cooperação internacional para os países se colaborarem na investigação, porque o grande problema é a investigação. O hacker está sempre na frente, né? Aí o convênio de Budapeste trabalha com quatro blocos, né? quando a gente vai ler o primeiro são conceitos e terminologias. O segundo, muito importante, aí vai tratar quais são os crimes, quais são os bens jurídicos que devem ser protegidos. Elenca quais as condutas que devem ser tipificadas. O Brasil deveria ser signatário e importado ali nas recomendações. Terceiro capítulo ele trata da cooperação jurídica internacional, como os países devem se ajudar para combater a pedofilia, combater crime de invasão, sequestro de dados, né? Pois bem, gente, estou vendo o horário aqui. Agora a gente agora a gente está preparado para passarmos rapidamente, já que eu estou falando que o Brasil é insuficiente em combater, vamos ver o que nós temos do Brasil. O que nós temos no Brasil para combater os crimes cibernéticos? Primeiro nós temos a chamada Lei Carolina Dickmann. Eu não gosto dessa expressão de jeito nenhum, né? Nós temos lá a Lei Maria da Penha, tão importante porque a mulher foi torturada, é um símbolo do feminismo, né? Nós temos lá aí nós temos a Lei Carolina Dickmann, né? Conta de quê? Se vocês lembram, o celular dela foi invadido e retiraram-se fotos dela nuas, né? Ficam fotos dela no vaso sanitário e as fotos dela rodaram aí o Brasil todo em 2011. Aí o legislador brasileiro tem muito desse costume, né? De legislar a toque de caixa, né? Acontece um fato de repercussão, aí nós vamos legislar. Ao invés de estarem discutindo como estamos fazendo aqui agora, com o tempo, pra fazer algo bem concatenado, não. Acontece um fato, meu Deus do céu, Carolina Dickmann, foto dela pelada, isso não pode. Então vamos criar uma lei. Aí criou a lei Carolina Dickmann, essa lei 12.737 de 2012, que é chamada Lei dos Crimes Cibernéticos. No Brasil, quando se fala em Lei dos Crimes Cibernéticos, nós temos a Lei Carolina Dickmann. Uma lei aí com quatro crimes apenas, três crimes e uma mudança legislativa apenas, que não é suficiente. Esse artigo 150A foi incluído ali, nos Crimes Contra o Patrimônio, é o crime mais cibernético próprio que nós temos. E foi alterado esse ano a sua redação, melhorou, melhorou um pouquinho a sua redação e melhorou também a pena, era uma pena muito pequenininha e melhorou pra quatro anos. Agora nós temos, olha, invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou táfrica do usuário do dispositivo ou de instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pronto, aqui um crime, então, cibernético próprio. Esses novos bens jurídicos, a tecnologia e a informação são o próprio objeto alvo aqui do criminoso. Tá certo? O crime mais cibernético próprio que nós temos no nosso ordenamento jurídico. Aí, parágrafo segundo, parágrafo terceiro, vamos passar. Esse ano incluiu, andou bem o legislador, no meio desse ano, incluiu no crime de furto, o chamado furto mediante fraude. Aí sim, andou muito bem o legislador, incluindo uma nova modalidade de crime nova chamada furto mediante fraude. Na verdade, furto qualificado pelo meio digital, o nome que eu dei, não tem o nome lá, eu classifiquei como furto qualificado pelo meio digital. Andou bem o legislador, atentando para esse crescimento vertiginoso de furtos que acontecem, sobretudo durante a pandemia, em que as pessoas ficam mais tempo na internet, na rede de computadores. Então aqui nós temos se a pena do furto, como vocês sabem, simples, é de 1 a 4 anos, aqui nós temos um furto qualificado que a pena mínima quadruplicou, passou de 1 para 4, e a pena máxima passou de 4 para 8. Muito bom se o furto é mediante fraude acometido por meio da internet ou por meio eletrônico. Tá certo? Muito bom. A pena se aumentada ainda de 1 terço a 2 terços, se o servidor foi mantido fora do território nacional, tratando aí da transnacionalidade, que é muito íncito aos crimes cibernéticos, né? É muito próprio aos crimes cibernéticos, que um cara esteja até em outro país, a rede de computador não existe território físico, tudo é ligado. Outro crime que foi incluído esse ano, gente, em julho, e aí sim, de novo, andou bem o legislador, campeão, é o campeão na delegacia aqui, hoje é a profissionalidade por fraude eletrônica. Não sei se vocês viram a reportagem do Fantástico há pouco tempo, mostrando como existe call centers, né? Os bandidos, as quadrilhas montam um call center mesmo com várias cabines, com vários telefonistas o dia inteiro dando golpe, o dia inteiro ligando, telefonando para as vítimas, tentando ludibriá-las. Então, foi incluído o parágrafo segundo a no artigo 171, que é o artigo do Estelionato, né? Também, com a pena de 4 a 8 anos, se o Estelionato, que nós já conhecemos bem, for cometido através das TICs, através dos meios eletrônicos, andou bem o legislador criando essa figura Estelionato por fraude eletrônica. Outro crime que foi incluído lá em 2012 pela lei Carolina Dickmann, foram três crimes, né? Incluído pela lei Carolina Dickmann, quando você interrompe, perturba o serviço telegráfico, radiotelegáfico, telefônico, ou impede o seu restabelecimento. Falar em telegráfico em ano de 2020 não existe mais, né? Telegáfico, radiotelegáfico, telefônico, foi muito tímido essa redação, né? Nós estamos no mundo virtual de internet, de fibra ótica, mas, de qualquer maneira, está aí mais um crime. Aqui, a lei Carolina Dickmann veio incluir esse parágrafo único aqui, de forma irrisória, né? O que acontece? Já existe um crime do artigo 298, no Código Penal, no Código Penal, sempre existiu um crime de falsificação do documento. Todo mundo conhece. Aí veio a lei Carolina Dickmann falando o seguinte, preocupado com a clonagem de cartão de crédito. Vem falar no parágrafo único, né? Equiparando o documento particular a cartão de crédito. O que a lei Carolina Dickmann quis fazer com isso? Porque existia, antigamente, clonagem de cartão. A pessoa fazia um cartão plástico, né? igual ao seu para fazer compras. Gente, em 2012, você acha que alguém faz isso ainda? Criminoso, está preocupado em fazer um plástico igual ao seu? Ele furta, ele pega a sua informação na internet quando você compra. Parece até piada, né? O legislador colocar isso aí em 2012, falso, falando, preocupando com clonagem de cartão plástico. Meu Deus do céu. Hoje, eu li pra vocês ali são milhões de tentativas por dia de roubar suas senhas. Ele tinha que ter criado um crime de phishing, um crime de furto, de pescaria de seus dados que acontece a todo momento e não existe. Hoje, um bandido é virtual, um bandido é um hacker. Ele não vai lá fazer um plástico no seu cartão, não. Ele vai pegar a numeração do seu cartão e fazer compra. Aí nós temos aqui os crimes relacionados à liberdade sexual. Então, nós temos um crime, crimes de cibernéticos impróprios. Esse crime que a gente chama de porn revenge. Porn revenge foi incluído em 2018 no Código Penal, andou muito bem o legislador, porque nessa nova sociedade da informação, nessa sociedade líquida, fluida, os relacionamentos afetivos também são. E um casal de namorados ou nem namorados, um convence o outro, geralmente um rapaz convence a moça a fazer fotos nuas, fazer foto de sexo ou fazer foto dela pelada, geralmente é o homem fazendo foto da mulher, geralmente. Na hora do amor, tá tudo bem. Só que as relações são fluidas demais, são mais ainda. numa semana já não quer mais saber um do outro, aí o que acontece? O cara vai largado, amargurado, sofrendo, faz a vingança pornográfica. Por isso é o porn revenge, revenge, vingança, a vingança pornográfica. O cara vai toda semana delegacia, nós temos isso. A mulher chega arrasada, o cara tá me chantageando a voltar no namoro, se eu não voltar pra ele, ele vai divulgar as minhas fotos nas redes sociais, vai mostrar pro meu papai as minhas fotos, pro meu atual namorado, coitada dessa pessoa, coitada dessa pessoa que tá passando situação dessa. Ela confiou em um momento, mas não deveria, aconselho ninguém a fazer isso, porque as relações são fluídas e negros, se não fosse o futuro a Deus pertence, você vai ficar fora de um relacionamento com suas fotos íntimas na mão de outro cara, de outra mulher, que você não tem nada mais com ela. Ele vai e divulga suas fotos em sites pornográficos, não se vê nem em sites pornográficos, o WhatsApp hoje corre de uma velocidade, ele manda aqui pra 20 grupos, se no momento dos 20 grupos vai dar pra mais 20, mais 20, mais 20, com poucos minutos as suas fotos íntimas estão a rodar o bairro, a sua igreja, o seu trabalho e sua vida acaba depressão tremenda que você vai entrar por conta disso. O legislador fez bem em impunir essa conduta no artigo 218C, tá certo? Do Código Penal. Foi inserido ali nos crimes contra liberdade sexual, depois do estupro, estupro vulnerável, vem esse crime aí, tá certo? É o porno e revente. Aí nós temos os crimes de pedofilia. Os crimes de pedofilia, muita gente acha erroneamente que pedofilia tem a ver com sexo, com crianças. Não, a pedofilia no Brasil são os crimes previstos no ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que se referem à publicação de suas imagens nas redes sociais de computadores. Então, o artigo 241 do ECA traz um crime cibernético e o próprio, então, né? Quando a pessoa vende ou expõe à venda, fotografia ou vídeo que contenha sexo ou foto de criança ou adolescente nua, uma pena alta. Os 141A foram incluídos depois, quando alguém oferece, troca, no anterior eles vendiam. Aqui ele oferece, disponibiliza, transmite, divulga, cuidado aí com rede social, né? A pessoa está divulgando em rede social foto pornográfica envolvendo criança ou adolescente. É um crime de 3 a 6 anos. 241A também vai punir os provedores que mantêm, que asseguram os meios para que isso aconteça, tá certo? 241B do ECA, incluído em 2008 também. Agora você não distribui, mas você mantém, você guarda consigo, você tem na memória do seu computador, você tem na memória do seu celular essas fotografias. A gente já cumpriu busca e apreensão na cava de um jovem, né? Por conta, a menina veio até a gente por conta desse crime do polio revenge. As fotos dela têm sido divulgadas pelo ex-namorado. A gente foi na cava dele, tá certo? Aí fala assim, ah, não consigo provar quem divulgou. Tá bom, mas na casa dele nós achamos no celular as fotos. Então qual crime ele cometeu? 241B do ECA, que ele armazenava no seu computador fotos de pornográficos daquela adolescente, daquela menina. 241C do ECA, seguindo a ordem, agora mais específico quando a pessoa simula a participação de criança e adolescente em cena, faz montagens, a criança não está ali, ele faz uma montagem com a criança e adolescente naquela cena. 241D também do ECA, crime de aliciamento, assédio, instigação ou constrangimento para a prática de ato brinoso com a criança por qualquer meio de comunicação. Tá certo? Por qualquer meio de comunicação. Gente, aí, caminhando para o encerramento, né? Vocês podem estar cansados, talvez, mas ainda vamos fazer um apanhado rápido. Então, como se eu estou criticando o Brasil, eu quero apontar com vocês rapidamente como é no mundo a proteção da legislação contra os crimes cibernéticos. Primeiro, Estados Unidos, não tem como não falar dos Estados Unidos, né? Estados Unidos foi o primeiro país do mundo a legislar sobre o tema em 1986. Mas antes de falar dos Estados Unidos, eu queria falar com vocês o seguinte, então, quando a gente analisa no mundo, quando eu fiz essa análise, o que eu fiz? Eu separei em dois blocos, tá? Primeiro, eu separo o bloco dos países que criaram uma legislação penal especial, que é o que eu acho que o Brasil deveria fazer, que é a minha proposta, foi criado por alguns países uma legislação penal especial. Como no Brasil existe lei especial de drogas, lei especial do crime organizado, lei especial de proteção a mulheres impossuficiente, vulneráveis, também deveria ser criada, a meu ver. Então, eu dividi o primeiro bloco dos países no mundo que fizeram assim, que protegeram uma lei específica. Primeiro, os Estados Unidos, então, em 86, criou o Computer Frauding Abuse Act, em 86, depois, outra lei em 96 também, leis especiais, específicas para proteger esse novo bem jurídico tutelado. A França, também, desde 88, tem uma legislação penal especial com vários crimes específicos, de forma bem ampla, protegendo ali os bem jurídicos tutelados. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês desses crimes que são previstos na lei especial francesa. Em Milaterra, também, desde 80, desde 80, 1990, uma lei grande, a Computer News Act, uma lei muito completa, que prevê várias condutas. Nós estamos falando em 1990. No Brasil, a primeira foi, em 2014, lei Karen Dicma, com aqueles três crimes que eu mostrei para vocês. Só. Crime semelhante próprio. Portugal. Portugal, em 91, né, criou a lei especial, uma lei específica, para punir acesso indevido, ser informático, falsidade de informática, dano informático, interceptação informática, sabotagem informática, e trouxe algo muito, muito legal, que é a responsabilização de pessoas jurídicas penalmente, que no Brasil é um tema muito conturbado, né, professores aí de direito penal sabem disso, professores de direito ambiental sabem disso, né, no Brasil é muito difícil a gente responsabilizar penalmente uma pessoa jurídica. pessoa jurídica no Brasil tem crimes ambientais, né, relacionados a pessoa jurídica. Lá, em Portugal, a lei de crime se merece pune criminalmente a pessoa jurídica. Na China, também, em 2011, aí, por ser já mais recente, já foi uma lei mais robusta, né, já mais recente, já consegue já prever várias condutas aqui a serem tipificadas. Agora, nossos vizinhos aqui, Chile, Chile também, 93, olha o avanço do Chile, lá em 93 já criou uma lei penal especial para tratar dos crimes cibernéticos, com várias condutas aí sempre vistas, tá certo? Agora, um outro bloco de países, agora, esses países que nós vamos falar agora, não criaram uma lei penal especial para tratar dos crimes cibernéticos, tá, mas, inseriu no seu ordenamento jurídico, em forma dispersa, no código penal de cada país, vários crimes cibernéticos, vários crimes cibernéticos, tá certo? Vamos ver quais são esses blocos aqui, de países, que criaram uma proteção, não estou falando que não há uma proteção, ah, mas não com a técnica de uma lei especial. Alemanha, por exemplo, Alemanha incluiu no seu código penal, aí vários crimes para punir essas condutas criminosas no seu código penal. Itália, lá em 92, 93, criou figuras criminosas para combater dentro do código penal. Aí, Espanha, né, aqui, aí eu estudei muito bem esses crimes aí, na Espanha, dentro do código penal espanhol, foram criados diversos, diversos crimes cibernéticos. Ah, tá bom, não precisa ser uma lei especial, desde que seja robusta, desde que haja uma proteção robusta, tá? Se o Brasil não for criar uma lei penal especial, tá bom, que se insira no código penal, mas, de forma ampla, né, como é na Espanha, por exemplo. Argentina e Peru, nossos vizinhos também, existe proteção a crime cibernético de forma esparsa também dentro do código penal. Na verdade, aqui, Argentina e Peru é híbrido, né, eles têm lei especial e têm também outros crimes específicos dentro do código penal dos seus países, tá certo? Pois bem, aí agora, caminhando realmente para a nossa conclusão, nós temos a seguinte conclusão, pelo que eu mostrei para vocês, pela realidade fática, pelo mundo que nós vivemos, sociedade líquida que a gente vive, pela quantidade de crime que o time merece acontece no Brasil, o rombo que ele traz para as relações afetivas, sociais, democráticas, patrimoniais, é necessário que haja uma efetiva regulação, tá certo? porque hoje é de forma rasa. Aí, a maneira pode ser qualquer uma das duas, de forma esparsa ou por uma legislação penal especial, que é o que eu sugiro, né, eu sugiro que seja criada uma legislação penal especial, dividida por capítulos, como era o governo de Budapeste que foi proposto, no primeiro capítulo nós referimos conceitos e terminologias importantes, no segundo capítulo nós colocaremos aqui quais são os crimes que nós queremos criar, quais são os bens jurídicos que queremos proteger. Aí eu trouxe, eu crio aqui, eu faço uma compilação dos crimes numa lei especial, eu junto aqui os crimes que já existem no Brasil e outros que deveriam ser criados, aí a meu ver, assim nós teríamos uma efetiva proteção contra os crimes cibernéticos. Está na tela de vocês, esses quatro primeiros aqui já existem no Brasil, esses dois criados esse ano, o furto e o meio digital, esses treinados com o meio digital foram criados agora no meio do ano, que bom, ótimo, agruparíamos aqui a invasão, cadê? A invasão do dispositivo informático, interrupção de serviços e acrescentaríamos mais um, o phishing scan, que é pescaria e senha da internet, criaríamos esse crime. o que mais a gente criaria? A gente criaria um crime famoso DDOS, ataque de negação de serviço. Gente, não sei se vocês já viram, o criminoso vai, ele não, ele entra na página da empresa, da pessoa e faz vários envios, vários fluxos de dados para aquela página para tirar ela do ar. A chamada ataque de negação de serviço, a página sai do ar. Essa conduta não é punida no Brasil. Você não consegue enquadrar essa conduta dentro do artigo 154A. Você não invadiu o seu objetivo, você sobrecarregou, é diferente. Então, a gente poderia criar copiando o artigo 264 do Código Penal Espanhol. A gente não tem o crime de cracking, né? O que é cracking? É o dano informático, não tem. A gente poderia copiar também o artigo 264 do Código Penal Espanhol. A gente não tem o crime de hacking, nem cracking, nem hacking. O hacker é aquele que invade, o cracker é aquele que invade e destrói. A gente não tem o cracker nem hacking. Poderíamos também. A pessoa no Brasil envia um cavalo de troia, um backdoor, um remote access tools para o seu computador e não acontece nada com a pessoa. Não tem esse crime. Não tem o crime que eu também sugiro a criação nessa lei especial de uso abusivo de dispositivos. Um crime que existe na Espanha de descobrimento e revelação de secretos. É um crime bem específico quando você invade para descobrir um segredo industrial. Envio de spam. Quanto vocês aqui recebem e-mails de spam indesejados, nós também criaríamos esse crime. calúnio, injúria, injúria e difamação. Todos vocês aqui já viram alguém sofrer esse crime no Instagram, no Facebook? As pessoas hoje xingam, denigram a imagem por muito pouca coisa. As pessoas acham na internet, as pessoas se inflam, né? E falam o que querem com o outro. A gente criaria o crime de calúnio, injúria e difamação qualificado pelo meio digital. Criaríamos ainda uma qualificadora para o anonimato. Persis fakes, né? Meu Deus, o que tem perfil fake é que a pessoa coloca um capuz da invisibilidade. Ela acha que não a gente é descoberta, mas a gente descobre, tá? A minha delegacia a gente descobre. A gente oficia o Instagram, o Facebook e ele nos conta quem que o IT criou aquele perfil fake. No Brasil não temos um crime específico. Deveríamos ter. Deveríamos ainda, a minha proposta é criar o crime de ciberistar stalking. Nós não temos ciberstalking. A gente andou bem ano passado criando o crime de stalking, né? No artigo 147-A. Depois do crime de ameaça se viste o crime de stalking. Perseguir alguém. Agora nós temos a perseguição pela internet. Gente, ciberstalking, a pessoa é perseguida, ela perde a sua paz, perde a sua vida, perde a sua paz de espírito. Um cara perseguindo ela na internet o tempo todo. Direito espanhol nós temos. Manteríamos o porn revenge, que falei agora há pouco com vocês, criaríamos o crime de child grooming. Não temos child grooming. O que é child grooming? Child é criança, né? No Brasil, gente, chega uma mãe aqui na delegacia e fala assim, o cara tem que ser preso, por quê? Ah, porque está cantando a minha filha, está fazendo isso com ela, está querendo aliciá-la, está fazendo isso com ela. Quantos anos que ela tem? 17, 18, 20, 15. Não há crime no Brasil. Não há crime em a pessoa ser cantada, criança, muito inocente, está sendo ali levada para o mundo ali de paqueras, pornográficas. No Brasil não tem. Na Espanha não tem o child grooming. Também chamado de embalcamento. E manteríamos aí os crimes do ECA, que nós acabamos de falar com vocês, todos esses crimes que existem no Estatuto da Criança e Adolescente, nós manteríamos. Criaríamos também os crimes contra propriedade individual, né, por meio digital. E manteríamos o crime de ciberterrorismo, que eu não falei com vocês, mas também existe no Brasil, né, o crime de ciberterrorismo na lei do terrorismo. Está certo? Então, gente, a minha proposta foi essa, mostrar para vocês que nós vivemos a nova realidade e que os crimes precisam ser levados mais a sério. Mostrei para vocês como a nossa lei é insuficiente, mostrando os poucos crimes que nós temos, né, e analisando os outros países, eu já fiz a compilação e mostrei como poderiam ser criados esses outros crimes para aí sim nós estarmos protegidos, tá? Tanto em relação aos crimes cibernétricos próprios, quanto para os crimes cibernétricos impróprios. Impróprios é aquele em que a FTIQ são os meios para alcançarmos bens jurídicos tradicionalmente protegidos, mas agora os são através das novas tecnologias de informação. Nós estamos carentes de tanto crimes cibernétricos próprios quanto impróprios de uma regulação harmônica, sistemática e suficiente. Tá certo? e assim eu agradeço tomara que não tenha tomado muito tempo de vocês ou se tomei o tempo de vocês que tenha sido bem útil para a vida de vocês nesse tempo que nós passamos juntos. Beleza? E o balãozinho está aí para vocês pensarem e me perguntarem algo que for necessário. Nós gostaríamos em nome da FADLESTA de agradecer ao doutor Felipe como sempre muito solícito como eu disse no início da nossa live nosso sempre professor e muito sempre solícito com os assuntos atinentes à área acadêmica então em nome da FADLESTA gostaria de agradecer pela brilhante live pode ter certeza que foi muito produtiva para todos agradecer também aos nossos alunos aos nossos convidados aqueles que estiveram presente aí abrilhantando também com a presença de vocês a ilustre palestra do nosso delegado doutor Felipe nosso sempre professor da FADLESTA Professor existem algumas perguntas no qual eu separei aqui algumas perguntas e afirmações então eu vou combinar com o professor de eu colocar essas perguntas no nosso chat privado aqui porque os meninos os convidados tiveram com certeza em virtude da brilhante palestra várias perguntas acerca do tema que o professor explanou então para que eu fale vai ser mais complicado porque são várias então eu vou colocando de três em três aqui algumas afirmações dos professores e de alunos falando aí sobre a sua explanação e outros mencionando em forma de pergunta eu vou começar a colocar aqui no nosso chat privado e já fica para o professor como forma de resposta para aqueles que assim perguntarem e volto a dizer para os nossos alunos e para os professores que caso tenha uma pergunta para deixar que eu vou encaminhando o professor Felipe então eu vou passando para o professor na frente tem o nome da pessoa que está perguntando e a pergunta inserida aqui estou deixando no nosso chat privado aqui beleza professor Reinaldo um abraço bom revê-lo ainda que de forma virtual o que acontece ele pergunta sobre o que podemos fazer para amenizar a possibilidade de sermos vítima no caso do phishing scan por exemplo a gente tem que analisar se estamos na página correta a gente clica ver aquele cadeado que aparece do lado para a gente clicar ali ver se aquela página é segura para a gente ter certeza de que estamos no site correto outra coisa informar menos dados possíveis a gente preenche muito cadastro o tempo todo professor Reinaldo a gente passar a dar mais informação nas redes de computadores nos expor menos quanto mais você expõe mais você fica vulnerável se a gente é pessoa pública fica mais difícil mas é sempre ficar atento com as suas senhas quando alguém te telefonar ficar muito atento com o telefonema que eles estão telefonando e te induzindo a acreditar que estão ligando de banco sempre não, eu vou pesquisar depois de retorno depende de qual tipo de crime que a gente está falando mas de qualquer maneira é muita cautela muita cautela e verificar se estamos em que ambiente nós estamos claro também investir em antivírus antivírus potentes antivírus alguns são pagos talvez vale a pena você pagar uma mensalidade para ter uma proteção maior não titubeie a nossa vida está hoje na rede de computadores na rede mundial de computadores vale a pena investir nesse tipo de segurança o professor Marcelo Moreira grande abaixo trabalhamos junto em Matipó tenente Moreira a evolução e a criatividade nos crimes cibernéticos está totalmente desproporcional exatamente completamente desproporcional eles estão sempre pensando à frente e nós estamos lá atrás em 2012 balícara na dicma que foi não é uma piada Lucinei de Matos perguntou recebi um e-mail um dia desses com ameaça de divulgação de dados e outras exigências olha aí que perigo se eu não depositasse certa quantia numa carteira de criptomoeda exatamente isso é criptomoeda ainda eles pedem criptomoeda não depositei e registrei notícias sobre o caso exatamente tem que ver o que que eles eles chegaram a sequestrar os seus dados provaram que havia feito o sequestro ou foi só um blefe está me parecendo mais um blefe então aproveitando dessa histeria que existe hoje por conta dos crimes cibernéticos e parece que fez um blefe porque quais os dados que eles sequestraram de você está certo e pediu criptomoeda geralmente criptomoeda é muito utilizado na dark web então lá que eles cobram dos usuários a criptomoeda a gente aqui poucos de nós temos criptomoeda então talvez foi um blefe de qualquer maneira você agiu correta você registrou uma notícia crime sobre o caso e nesse caso bem complexo a investigação talvez a gente recorreria ao laboratório de cibernético de Belas Lontes da Polícia Civil ou da Polícia Federal está certo? Professor Hugo Garcês no âmbito de seus estudos foram verificados os motivos pelos quais o maior número de hackers brasileiros lida com a pedofilia não Hugo na verdade não sei porque o maior está nesse ramo da pedofilia infelizmente não sei o motivo que os levam a figurar nessa classe específica agora pode ser por vários motivos primeiro o sequestro que você pega a imagem e depois cobra para devolver e também pelo grande apelo que existe no mundo infelizmente por esse tema oferta e procura a procura é muito grande por fotos e imagens sexuais e existem tarados que tem uma aflição a pedofilia Hugo é classificada pela CID pelo Cadastro Internacional de Doenças como uma doença do transtorno mental e existem muitos classificados como essa doença e talvez seria para atingir esse público específico Leonardo Satter de Lima na Alemanha se você baixar um filme pirata peraí passou peraí andou aqui cadê a pergunta na Alemanha se você baixar um filme pirata mesmo que você tem internet eles ficam monitorando e chega uma multa no seu endereço tá vendo eu falei ali no final do meu trabalho que precisamos criar um crime específico também na propriedade intelectual para o meio digital tá precisando investir também nisso para proteger o autor intelectual no meio digital professor Hugo que se reputa a trava legislativa no Brasil alguma canina jurídica possivelmente um avanço eu acho falta isso que eles estão fazendo agora tá faltando esse debate né faltando mais debate mais pessoas estudarem esses assuntos mais pessoas gritarem sobre isso que nós estamos gritando aqui agora né mas eu acho que nós estamos fazendo aqui se for repetindo né as coisas vão chegando porque se você observar tá certo deputados não estão pensando nisso não estão pensando em outras coisas mas a classe jurídica também pouco fala pouco pensa a respeito vamos ser sinceros vamos trazer para o nosso lado né a gente tem que pensar mais sobre isso sim na classe jurídica e hoje eu mostrei para vocês com dados fáticos e filosóficos como que é necessário pensarmos mais né porque o mundo mudou e de fato estatisticamente estão crescendo vertiginosamente é necessário pensarmos mais qual outra pergunta acho que acabou o que você mandou para mim a Lué achei aqui Laura as fraudes realizadas pelo PIX se enquadra a categoria química sim com certeza com certeza aí seria um crime cibenético impróprio crime cibenético impróprio um estelionato um estelionato por fraude eletrônica artigo 171 parágrafo segundo B foi criado em julho tem um mês no Brasil esse novo crime fraude eletrônica crime de fraude eletrônica 171 parágrafo segundo B foi incluído dentro do crime de estelionato porque a pessoa te engana te ludibria né cria um embuste né cria um estratagema para que você faça um PIX para essa pessoa Leandro professor Leandro um abraço meu amigo boa parte de crimes cibenéticos passam pelo próprio desprepário da vítima ah com certeza com certeza os crimes patrimoniais de fraudes eles aproveitam da nossa fragilidade da pouca esperteza ali da pessoa que está inserida porque aí que está eu falei com vocês que o Ulrich Beck falou que os riscos são democráticos né então é isso e essa nova sociedade de informação meu amigo Leandro nos colocou todos aqui interligados aí interliga a nossa avó interliga o nosso filho muito novo a pessoa com pouco estudo com pouco conhecimento está todo mundo interligado nessa teia e uns são mais engajados e mais espertos para não cair nesse crime do que outros né sociedade do risco né o colega Christopher Pereira Gomes quando uma pessoa aposenta recebe nenhuma ligação em diversos bancos oferecendo empréstimo tá vendo como esses bancos sabem que a pessoa se aposentou eles também compram dados na Deep Web compram nossos dados compram nossos dados agora tomara que venha na Deep Web tomara que não estejam vendendo explicitamente aí né um banco para o outro eu torço muito para que seja mais difícil essa venda que seja pelo menos na Deep Web tá porque os dados cadastrais nossos estão sendo vendidos aí escancaradamente entre os bancos entre as financeiras entre as lojas loja gente loja te vende os dados tá tá rodando a propaganda na televisão do Itaú em que o Itaú fala que eles não têm seus dados já viu a propaganda chega alguém com a pessoa perto do carro e você que tem um carro ano tal placa tal falo tal criticando eles falam que nós não temos isso nós não somos isso não temos seus dados cadastrais tomara que não e tomara que não seja uma venda tão escrachada mas infelizmente acontece sim nossos dados cadastrais são todos distribuídos entre eles não professor Hugo não tem nenhuma nenhuma comprovação nenhum indício de que houve fraude em urnas eletrônicas por esses hackers não consegui nada nesse sentido professor William na sua professor não William não é professor colega William na sua opinião qual o papel do acadêmico no combate às fake news é possível não se contaminar com certeza né gente o fake news nós somos responsáveis né a gente gosta de uma notícia que dá ibope e já passa pra frente não é assim a gente já divulga sem conferir vamos conferir vamos colaborar né eu disse pra vocês um trabalho que essa sociedade de risco cria uma ameaça até o ambiente democrático até a democracia que é um direito que nós achamos que estava consolidado está ficando aí em xeque a todo momento por conta de fake news por conta de informações falsas então sejamos mais responsáveis no compartilhamento de informações meu amigo Jadaías tenente Jadaías também trabalhou comigo em Matipó também trabalhou comigo na Fade Leste como professor quais as modernas ferramentas de investigação podem ser utilizadas para a identificação da teoria dos crimes cibernéticos as plataformas virtuais contribuem com as investigações contribuem contribuem quando a pessoa vem e registra uma ocorrência por exemplo está sendo difamada está sendo foi furtada foi golpe de fraudes nas redes sociais por exemplo as redes sociais disponibilizam para a gente uma plataforma específica para as autoridades tá a gente aqui na delegacia a gente tem o setor de inteligência a gente trabalha especificamente por exemplo Facebook de records lá a gente informa que o crime ocorreu lá a gente envia o ofício judicial que a gente pede a quebra do sigilo daquele IP para o juiz o juiz autoriza e eu mando direto por essa plataforma para o Facebook records lá na Califórnia lá a assessoria jurídica deles já analisam já traduzem a nossa decisão judicial e nos responde aí em três semanas um mês no máximo nos retornando com o IP tá certo então existe sim plataformas específicas se atentando para isso beleza agora acabou as perguntas tem mais umas perguntas aí professor baixou o que o senhor aí ainda não a última agora foi chegou a do professor Moreira qual a importância das vítimas registrarem os crimes cibernéticos junto com a autoridade de segurança pública gente é fundamental que vocês registrem não só primeiro primeiro é chamar a atenção do pessoal lá de cima no último caso mas aqui agora a gente tem que apurar esse crime e para apurar vocês têm que trazer a corrente para a gente trazer os dados nós vamos oficiar se a pessoa usou a OLX o Mercado Livre para aplicar uma mensagem fraudulenta para vender um carro que não existia nós temos que ter esse registro da corrente a gente vai oficiar o Mercado Livre me dá os dados cadastrados da pessoa aqui quem é esse enunciante quem é a pessoa que está fazendo aqui a disfamação calúnia falando mal do prefeito do vereador de você na cidade através do Facebook do Instagram eu preciso de informação do registro da ocorrência e que vocês tragam inclusive o link o link da página adianta falar ah no meu perfil do Instagram ah no aquilo tem que trazer o link que com o link a gente faz a gente sabe fazer aqui a chamada preservação da página a gente preserva a página de tal maneira que aquele site pode sair do ar aquele link pode ser destruído que com a página preservada eu consigo dali para frente trabalhar na investigação que é o que os sites pedem para a gente eles pedem cadê a preservação da página aí eu mando preservar no digital no Facebook Records por exemplo eles retornam com a página preservada e dali adiante eu consigo trabalhar em cima aí o Gleison Viana fez uma pergunta bem ampla assim como se dá a investigação dos crimes cibernéticos aí Gleison depende do tipo do crime qual tipo de crime a gente trabalha com informação oficiando diretamente os provedores primeiro a gente vai oficiar a gente vai pedir informação na fonte aí com o IP quando o Facebook me devolve o IP quando o Mercado Livre me devolve o IP o que eu vou fazer eu vou agora oficiar o provedor de internet da cidade é Estarnet é Micron aí eu pego o Micron qual que é esse IP que o Facebook lá me falou que é dessa pessoa né de acordo com o marco civil da internet é outra lei que nós oficiamos no Brasil os provedores são obrigados a manter os dados cadastrais fornecidos para aquele usuário todos nós de agora estamos usando um IP específico para estarmos aqui logados então o provedor sabe quem está logado no IP 192.88.19174 por exemplo então quando o Facebook me responde que aquele ataque partiu do IP 192.174 eu pergunto o provedor Micron qual que é dele aí me fala fulano de tal fulano de tal cometeu esses ataques por exemplo um exemplo de ataque minha colega Luciana um grande abraço a você Luciana o que tem sido feito para orientar instruir capacitar profissionais de segurança pública apesar dos crimes cibernéticos entende na polícia civil nós temos tido vários crimes vários cursos nas nossas plataformas cursos a distância de capacitação nós temos na nossa intranet polícia civil todos os profissionais têm acesso a cursos a distância um dos crimes que estão sempre ali sendo ofertados para os profissionais Luciana são os crimes de aprender a lidar com a investigação de crimes cibernéticos então está sendo feito sim e nós temos um laboratório de crimes cibernéticos em Belo Horizonte também muito equipado para dar suporte a todo o interior Paulo Henrique Paulo Henrique seria advogado doutor Paulo Henrique um abraço se foi ele que esteve aqui nos visitar ontem o estado de Minas Gerais tem investido na capacitação de servidores sim como eu disse agora para a Luciana segunda pergunta dele é no mercado de criptomoedas não não temos grande não estamos grande tal qual os outros crimes têm ocorrido tá certo mas ocorre sim ocorre sim e esses crimes estão sendo enviados para a polícia federal tá certo aí nós estamos trabalhando com a transnacionalidade desses crimes aí a gente envia para a polícia federal que é a polícia judiciária específica para apuração de crimes transnacionais geralmente se envolvem tá certo ocorre muito mas não na grande proporção desses outros que a gente falou professora Lídia recebe muito e-mail de outros países dizendo que alguém doente deixou uma herança olha só filme hein que beleza insistem nisso o que dizer a respeito olha Lídia professora Lídia a senhora sabe que não tem nenhum parente em outro país já começa por aí não tá até errado não tem parente em outro país que morreu né aí tem coisa tem golpe com certeza isso é um crime né você vai responder esse e-mail você vai clicar em algum link e não furtar os seus dados né quando você clica ali já tem ali um route né para buscar as suas informações foge disso cai fora disso né aí tem né desconfie com um bom mineiro aí tem pois bem professor foram as últimas perguntas que deixaram aí para a gente no chat do canal da FAD Leste né queria também registrar aí a presença da nossa coordenadora pedagógica né Marisa Salazar qual todos temos um grande carinho e estima é dessa forma em virtude aí das últimas perguntas né e das brilhantes respostas aí do doutor Felipe nós terminamos aí essa live agradecendo a presença de todos os alunos convidados da direção da FAD Leste agradecendo novamente a disponibilidade do professor Felipe né em nos atender em sempre né de forma precisa estar em conjunto com a FAD Leste então agradecemos ao professor lembrando os alunos que o segundo período de aula está vigente né para aqueles que tenham o segundo horário então deixo aqui um grande abraço e agradeço novamente ao professor Felipe gente eu agradeço muito a oportunidade tá é um prazer estar com vocês a FAD Leste eu sinto que eu estou em casa né tem muita gratidão por todo o período né porque eu fiquei aí por ter aberto as portas para mim na docência né tem muita gratidão pela Marisa Maria Clara doutor José Paulo Otte demais colegas que foram grandes parceiros aí quando eu aí estive tá certo agradeço a prevenção dos alunos de todos que estão aqui no YouTube estou vendo aqui muita gente agradeço tanto a presença quanto as mensagens de carinho que vocês deixaram aí pra mim tá certo agradeço muito a presença pra mim foi uma satisfação e eu vou ficar muito contente se vocês tiverem compreendido a minha mensagem se ela tiver sido importante e útil pra vida de vocês um grande abraço estou sempre à disposição